De Adão até Abraão, nós passamos aí Adão e Noé, entramos agora em Abraão. De Adão até Abraão se passaram dois mil anos. E a Bíblia descreve esse período em onze capítulos. Então Abraão sai de Arã aos setenta e cinco anos. Vinte e cinco anos mais tarde, Abraão chegou aos cem anos de idade em Nasezaque. E a Bíblia descreve esse período de cem anos em catorze capítulos. Então aí a importância e o destaque de Abraão. Então nós chegamos no chamado de Abraão. Gênesis doze, versículo um. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrei. Então vemos aí o chamado. E a primeira promessa de Deus, Abraão, o chamado, sai. Deus estava tirando Abraão de um lugar de idolatria. Sai da tua parentela e da casa de teu pai. Isso foi o chamado de Deus. E a primeira promessa. A terra que eu te mostrei. Então, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança e saiu, sem saber para onde ir. Hebreus onze e oito. Então, com a chamada de Abraão, o que mudou no relacionamento entre Deus e os homens? Antes, Deus se relacionava com toda a humanidade. A partir dali, Deus iria se relacionar com Abraão e seus descendentes. Na página 49, o objetivo do chamado. Far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E tomou, terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sara, sua nora, mulher do seu filho Abraão. E saiu com eles de Uru, para ir à terra de Canaã. E vieram à terra e habitaram a terra. Pag. 51, Abraão e Sara. E disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus o viu, ninguém o separe. Mateus 19, palavra de Jesus. Então, nesse ponto, Sara estava incluída no chamado de Abraão. Romano 7, 2. Porque a mulher que está sujeita é o marido enquanto ele viver, ela está ligada a ele. Então, Deus chamou a Abraão, porque conhecia o seu coração. E conhecia também o coração de Sara. Então, quando ele fala sai, Sara estava incluída no plano de Deus. Quando Deus fala para ele, para ele detir uma grande nação, ele não poderia ter filho sozinho. Então, ia ter filho com a mulher que foi dada a ele. E essa ela sai. Terá. E logo, estes não estavam incluídos no chamado. Sai da sua terra, no meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Específico. Então, a obediência dele sai da sua terra, Abraão saiu. Mas, por outro lado... Tem meio a obediência? Não. Não. Meia verdade é uma mentira. Da mesma maneira, obedecer pela metade é uma desobediência. Então, ele levou o seu pai por respeito, por cuidado com o pai de avançada idade. Mas, na própria eleição, falo que ele tinha outros irmãos que poderiam ter cuidado. Terá teve três filhos. Tinha um filho. Abraão, Naô e Arã. Arã havia morrido. Então, Terá pegou o Ló, que era filho de Arã, para cuidar. Então, Abraão saindo, tinha um Naôr. Estas são as gerações de Terá. Abraão, Naô e Arã. E Arã gerou Arão. E morreu Arã, estando seu pai. Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Números Palmeiros. Então, com a morte de Arã, Terá subiu a guarda do neto. Ló passa, então, a ficar sob os cuidados. Sendo assim, Terá levou o Ló. Que não estavam incluídos na determinação de Deus. Nas páginas 53 e 54. Abraão, em Arã. De Ur a Arã, Terá, estava sendo o patriarca dessa viagem. Certamente, ele era quem liderava a viagem. Então, quando Deus chamou Abraão e colocou ele para fora daquele lugar, o negócio de Deus era com Abraão. Ele iria conduzir. Mas, como ele levou o pai e o pai ao patriarca, quem conduziu foi Terá. Então, Abraão habitou em Arã e ali prosperou. Arã, lugar seguro, próspero, porém, longe do centro da vontade de Deus. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito e foi lá com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Então, Terá morreu lá em Arã. Abraão, com 75 anos, ele sai de lá. Imagina 56. Abraão, em Canaã. E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam, então, os cananeus na terra. Gênesis 12, versículo 6. Então, a primeira promessa era a terra que te mostrarei. A terra que Deus prometeu mostrar a Abraão estava lá. Porém, Canaã estava habitada pelos cananeus. Então, em relação à terra, qual a promessa que Deus fez a Abraão quando ele vê a terra prometida? A tua descendência daria essa terra. É uma nova promessa. Por que Deus fala, então, ali, a tua descendência eu vou dar essa terra? Porque ele ainda não estava. No centro da vontade. A obediência não estava completa. Ainda tinha um lóreo. E edificou ali um altar ao Senhor. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel, ao ocidente. E aí, ao oriente, edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, nesse ponto da vida da vida de Abraão, vemos ele no lugar onde Deus havia chamado. Ele estava adorando ao único e verdadeiro Deus. Agora, seria ali o momento de esperar no Senhor. Porém, Abraão vai para o Egito. E aí, nós vemos o perigo de tirar os olhos da promessa. Gênesis 12, versículo 10. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito. Então, o Senhor havia tirado Abraão de um lugar de idolatria. E agora, Abraão estava indo para outro lugar de idolatria, que é o Egito. Abraão sai do lugar da promessa, sai de Canaã, porque ali havia dificuldades. Havia fome naquela terra. Mas, ao fugir dessa prova, desceu Abraão ao Egito e encontrou lá o quê? Outra prova. O Senhor havia tirado Abraão de um lugar de idolatria. E ele vai para outro lugar de idolatria. Salvo 42, 7. Um abismo chama outro abismo. E ao ruído das tuas catapultas, todas as tuas ondas e as tuas vagas, tem passado sobre ele. Então, ele sai de um lugar de idolatria e vai para outro, sem consultar. Ele sai de um lugar, porque ali havia uma prova, uma dificuldade, e ele vai encontrar no Egito outra prova. Página 61, tem lá a mentira. Chegando ele para entrar no Egito, disse a Sara, sua mulher, Ora, pensei que é a mulher formosa vista. Sara tinha 65 anos e ainda era formosa vista. E aconteceu que, entrando no Egito, viram com os egípcios a mulher que era muito formosa. Então, a beleza de Sara trouxe a Abraão medo diante do Egito. Quando os egípcios virem, esta é a mulher dele, eles me matarão, mas me deixarão você vir. Diga que a minha irmã, para que me trate bem por amor a você, e a minha vida seja foupada por sua paz. Então, o erro que Abraão cometeu, dizer que a sua esposa era sua irmã. Vendo aos homens da corte do faraó, a elogiaram diante de faraó. E ela foi levada ao palácio. Então, para que Abraão recebesse a sua promessa, Sara estava nos planos de Deus. A bênção seria para o casal, consequentemente, para os seus filhos e netos. Então, o faraó tomando a Sara, comprometeria a promessa. Então, Deus feriu a faraó. Feriu, porém, o Senhor a faraó e a sua casa com grandes pragas. Por causa de Sara, mulher de Abraão. E aí, é interessante Deus colocar mulher de Abraão. Então, Deus havia um chamado para Abraão ser uma bênção às nações. E Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 12, versículo 3. No entanto, por causa da desobediência, Abraão estava trazendo um julgamento ao lugar onde ele foi sem Deus ter enviado ele pra lá. Em vez de ele ser uma bênção àquela nação, ele estava trazendo o julgamento de Deus naquele lugar. Página 64, Gênesis 13. Abraão retorna à Canária. Então, dois fatos acontecem quando Abraão sai do Egito. Abraão sai do Egito ainda mais próspero materialmente. E Abraão sobe do Egito direto, de volta pra Betéu. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado sul. Ele e sua mulher, tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico, em gado, em prata e em uro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que outrora ele tinha feito. E Abraão envoltou a mim o nome do Senhor. na primeira parte da viagem dele, ele sai aqui de Ur. Aqui a gente tem o Eufrates e o Viu Tigre, ele sai de Ur e sobe pra Arã, aqui, quando ele sai com Terá. Quando Terá fica em Arã e ele desce, então, ele passa por Siquem, de Siquem e Abetel. A gente vai ver a divisa da terra que Deus deu pra Abraão, ela vem mais ou menos daqui, aqui você tem o princípio do Eufrates, daqui, mais ou menos até aqui. Daqui pra cá é a divisa do Egito. Lugar que eles não conquistaram a princípio, foi o lugar dos filisteus, que na época de Abraão era Gerar. Então, ele vem aqui tendo outras nações pra época, ele passa por Siquem no início e ele faz o altar em Betel. Era pra ele ter ficado aqui. então, passa fome em Betel e nós já vimos isso acontecer no período de Rute. A gente entende que um período de fome porque ele sai pra essa região e acabam voltando a Casa do Pão e quando voltam lá não tem mais dificuldades. a mesma coisa é o que parece acontecer aqui, um período de escassez. Mas a gente entende que Abraão nesse período já era rico e ele tinha condições de esperar em Deus. Deus tinha uma promessa e ia garantir o sustento. Ele desce de Betel até o Alto Egito até lá embaixo esse trajeto todinho que ele fez parou aqui e vai até aqui 1500 quilômetros de viagem. Ele poderia ter continuado aqui. então ele vai acontece o incidente com a Sara o faraó expulsa ele do Egito o que ele faz? Volta pro lugar que ele tinha feito voltar em Betel. Ele sai de Ur Arã passa por Siquem e chega em Betel vai pro Egito e volta pra Betel ele se instalou em Betel. Quando ele tá voltando saiu do Egito Abraão retorna a Canaã então nós vimos lá que ele sai de lá ainda mais próspero materialmente e sobe direto de volta pra Betel. Na página 65 tá lá a separação entre Abraão e Ló. E não tinha a capacidade e a terra para poder habitar juntos porque os seus bens eram muitos de maneira que não podiam habitar juntos. Então não havia ali em Betel terra suficiente pra poder habitar juntos. Apareceu ali então outra dificuldade. o motivo da contenda uma contenda a causa da separação entre Abraão e Ló. não podiam os dois morarem juntos na mesma região porque possuíam muitos bens mais do que a terra poderiam sustentar. Esse foi o motivo da contenda. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló e os cananeus e periseus habitavam então na terra. Então o que é um conflito? Conflitos são desavença, desordem, momento crítico. Então uma teoria diz que conflito é um processo que começa quando uma parte percebe que a outra parte frustrou ou vai frustrar os seus interesses. Contenda desentendimento discórdia, discussão, conflito. Então nós vamos observar aí que aparentemente o Ló gostou do Egito. E estar agora como Abraão estando rico por causa da prosperidade de Abraão frustrou os seus interesses. Ele queria a partir de agora prosperidade sozinha, independência. Na época dos juízos houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá com sua mulher e seus filhos foi viver algum tempo nas terras estimulado. Essa dificuldade Abraão passou em Betel. E agora havia outra dificuldade. Aparentemente quando a gente vê essa situação já não é mais porque havia fome ali, mas porque eles tinham muitos fãs. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar. Sofredor. Segundo Timóteo 2, 24. Porque ainda sois carnais, pois a vento entre vós a inveja contenda dissensão não são porventura vós carnais e não andam segundo os homens. Então aí necessitaria de um bom senso. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então Abraão abre mão dos seus joelhos. Abraão usou o bom senso. Na página 68 nós vamos ver a escolha de Ló. Então Ló olhou e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até zoar. Então eles estão em Betel. Olha lá vocês. Eles estão em Betel. E ele olhou a campina e conseguiu ver até zoar. Região de Sodoma e Gomorra eram cinco cidades. Zoar em hebraico significa pequena. Era a menor, a última. E o cara conseguiu ver isso aqui. A gente entende que quando ele subiu daqui ele já estava de olho. Ele gostou da riqueza que ele viu no Egito. então quando ele sobe com o Abraão é impossível que daqui o cara está vendo a campina aqui embaixo. Ele já viu quando ele voltou. Ele gostou daquele espaço ali. Já estava planejado. Então ele olhou e isto deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Então Ló passou a estar agora na vontade permissiva de Deus mesmo tendo prosperado em Sodoma. Gênesis 19 acho que o livro vai agora falar mais sobre o Ló e por fim a participação dele na história de Abraão. Gênesis 19 Vieram os dois anjos a Sodoma à tarde e estava Ló assentado à porta da cidade e vendo levantou-se e os encontrou e inclinou com seu rosto interno. Então quando nós olhamos aí que os anjos estão indo para Sodoma e ele está à porta da cidade na porta da cidade ficam alguns homens mais importantes os homens de negócio. Então no capítulo 13 quando ele decide ir agora para o 19 quando Deus mandou os anjos destruírem a cidade nesse período ele já estava bem acostumado a viver bem amoldado adaptado ao costume da cidade tanto que já era uma pessoa importante ficava ali junto com os homens de negócios juízes aqueles que decidiam na cidade há um caminho que parece direito ao homem mas o seu fim são caminhos de morte a invasão de Sodoma os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e comovem todo o seu mantimento e partiram Gênesis 14 então vamos lá e ver os invasores de Sodoma os invasores eram da caldeia eram caldeus Ló saiu de Ur dos caldeus né mas ele já estava em tamanha conformidade com o costume que provavelmente com as vestes iguais de Sodoma e Gomorra com o vocabulário de Sodomita ele não foi reconhecido como um caldeu né Romanos 12 não se amoldem ao padrão deste mundo mas se transformem pela reinovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável perfeita vontade de Deus Abraão então chega ao propósito de Deus para a sua vida Romanos 8 28 e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus segundo o seu propósito então nós temos para Abraão três níveis da promessa de Deus e três níveis de posicionamento e obediência né primeiro o Senhor disse a Abraão sai da sua terra do meio da sua parentela e da casa do seu pai né para a terra que eu te mostrarei então três níveis de posicionamento e obediência ele saiu da sua terra saiu do meio dos seus parentes né era para sair também da casa do seu pai primeiro posicionamento ele saiu é o primeiro nível da promessa primeiro nível da obediência ele saiu primeiro nível da promessa a terra que eu te mostraria segundo posicionamento quando ele chegou à margem da terra Gênesis 12 7 aí está o segundo nível da promessa a sua descendência é o da areia terra né por quê? porque ele havia chegado no local mas ele ainda tinha lá a parentela que não era para estar com ele aí o terceiro posicionamento e o terceiro nível é agora onde ele chega ao propósito de Deus para a sua vida quando ele volta né está lá volta sem os seus parentes sem o seu pai então agora dentro das exigências para uma promessa completa ele estava no centro da morte é o terceiro nível da promessa toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência então agora ele tem uma obediência completa e ele recebe a sua promessa completamente página 73 Gênesis 14 nós temos aí a guerra de quatro reis Gênesis 14 versículo 1 e 2 e aconteceu nos dias de Anrafel rei de Sinai Ariok rei de Elasar que Dornalmer rei de Elam e Tidal rei de Goem que estes fizeram guerra a Berá rei de Sodoma Tirza rei de Gomorra Sinab Sinab rei de Edmar e Simbeber rei de Zebuim e é o rei Belá este é Zor então nós temos dessa região quatro reis Anrafel Arioque Quedor Laomer e Tidal quatro reis o motivo da guerra doze anos já estiveram sujeitos a Quedor Laomer mas no décimo terceiro ano se rebelaram então quatro reis dessa região eles dominaram essas cinco cidades eram quatro reis daqui dessa região desceram e dominaram essas cinco cidades e esses cinco pagavam tributos para esses reis aqui pagaram tributos doze anos e depois eles recusaram a continuar pagando tributo Quedor Laomer da Mesopotâmia ele está aqui em cima é um rei que gostava de guerra gostava de sangue e ele seguiu para o ocidente conquistando os reinos da região do Jordão então essa região aqui aqui havia uma estrada comercial então ele desce aqui conquistando tudo isso aqui para chegar aqui e acabar com esses cinco reis ele pega passa a dominar aqui a região da Arábia a dominar essa estrada então todo o trânsito de comércio para essa região que vinha do Egito está tudo na mão desse cara aqui em cima ele desce domina toda essa região e todas essas cinco cidades Berá rei de Sodoma Pires rei de Gomorra Sinab rei de Admar e o rei de Zoboim e de Zoar se recusaram a pagar tribos então Quedor Laomer reuniu os outros três reis lá de cima Anrafel Sinear Ariok Tidal e de Seu dominou eles lá então o rei de Sodoma e o rei de Gomorra e o rei de Admar o rei de Zeboim e de Zoar ordenaram batalhas contra eles no vale de Sidim contra Quedor Laomer Tidal Porinha Rafael e Ariok os quatro reis contra cinco e o vale de Sidim estava cheio de poços de Betume fugiram os reis de Sodoma e Gomorra e caíram e os restantes fugiram para o monte e tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra todo o mantimento e foram também Ló que habitava em Sodoma Filho do irmão de Abraão e os seus reis também foram levados então o exército inimigo aqui de cima com quatro reis dessa região conseguiu dominar uma cidade com cinco reis cinco contra quatro e eles venceram essa guerra esse inimigo era então um exército forte bem armado que tinha suas ambições estavam preparados para a guerra como dizem por aí com sangue nos olhos desceram desceram dominaram todo e aí levaram o Ló escravo Abraão recebe a notícia então Abraão um homem ajudado por Deus indo a guerra para proteger a sua família e veio então um que escapar e contou a Abraão o Hebreu então aparece pela primeira vez na Bíblia o termo Hebreu palavra derivada de Heber descendente de Senhor Hebreu que significa atravessar passou para o outro lado o outro lado do rio mostrando que a sua origem era dessa origem dos descendentes de Senhor quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro mandou convocar os 318 homens treinados nascidos em sua casa e saiu em perseguição aos inimigos até Dan então nós temos aí o exército de Abraão Abraão não era um homem preparado para a guerra no sentido de estar acostumado a guerrear pelo contrário nós vamos na figura de Abraão um homem que apaziguava e fugia de conflitos ele tinha lá os homens nascidos em sua casa que certamente estavam preparados para proteger a família de Abraão mas agora ele ia enfrentar um exército de 4 reis que já havia dominado uma cidade com 5 reis e humanamente falando isso seria uma loucura nessa batalha tinha aí Abraão que enfrentaram um exército preparado vitorioso mas Abraão sai ali em mente que ele tinha um general de guerra invencível o senhor é o homem de guerra o senhor é o seu nome o meu escudo é Deus que salva os retos de coração salva os retos do escudo foi o senhor que deu a estratégia e a vitória para Abraão nessa terra Abraão não olhou para o motivo pelo qual Ló tinha sido levado preso não olhou o motivo pelo qual Ló estava em Sodoma mas Abraão foi para a guerra com o único objetivo libertar Ló então havia a necessidade de ser libertado e Abraão quis e pôde libertar quando Abraão ouviu que seu parente foi levado prisioneiro mandou convocar os seus homens treinados em sua casa e saiu em perseguição aos inimigos até Dan atacou-os à noite em brutos os derrotou perseguindo-os até Abraão ao norte de Damasco recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo que possuía juntamente com as mulheres e os restantes dos prisioneiros então Abraão tratou ali o seu sobrinho com amor e tanto quando deixou que Ló escolhesse a terra pela qual ele queria a terra que ele desejava quando agora arriscando a sua própria vida para salvar aí a sequência subiu Ló de Zoar e habitou no monte as suas duas filhas com ele porque temiam habitar em Zoar e habitou numa caverna ele e as suas duas filhas e aí tem o acontecimento do incesto então a primeira diz que é menor nosso pai já é velho não há na terra que entre nós segundo o costume de toda a terra demos de beber ao vinho ao nosso pai e deitemos com ele para que a vida conservemos a descendência do nosso pai então vem demos de beber ao nosso pai e aqui está uma estratégia articulada pelas filhas e nessa estratégia nós vemos que se nós pudéssemos ver fôssemos analisar as circunstâncias vividas por Ló e a sua família é que embora Ló em atitudes havia nele alguma retidão em padrões morais ele mostra isso quando recebe os dois anjos na casa dele ao mesmo tempo eles estavam vivendo de certa forma muito acostumados com o modo de viver de soberania sem nenhum padrão de moral com práticas abomináveis para Deus coisas que para em Sodoma eram normais ao padrão de vida daquele lugar e as filhas de Ló praticam esse incesto por estarem amoldadas com esse costume naquele lugar e elas fazem isso sem nenhum problema de consciência sem nenhuma questão de arrependimento e conceberam as duas filhas de Ló e seu pai e a primogênita deu a luz e chamou Moab o pai dos Moabitas até hoje e a menor deu ali ao pai dos filhos de Amon que também é até hoje e aí nós sabemos que essas duas nações são inimigas de Israel também até hoje dizem que Deus se empatiza em todo o tempo para você não andar conforme o hábito do mundo porque automaticamente você vai pegar o costume e você vai passar a chave e passar tudo o que elas acharam sempre para elas estava tudo bem elas estavam fazendo alguma coisa em favor do pai lição 3 página 80 Gênesis 14 Abraão derrota quatro reis com seus exércitos vitoriosos é que a gente não não tem ali o tempo de a gente abordar mais esse assunto né mas quando você vê a interseção de Abraão que ele começa com 50 se tiver 50 o que ele pensa que se Ló não se pudesse ser abordado ao costume porventura como algumas pessoas que ele tivesse estavam fiéis a Deus mas porque nós vemos que nem a esposa ele não teve testemunho suficiente para que a esposa seja salva nem as filhas ele foi salvo por testemunho e misericórdia de Deus pela interseção de Abraão né forte negócio então Abraão derrota quatro reis com seus exércitos quando Abraão ouviu que seu parente fora levado mandou convocar os 318 homens saiu em perseguição derrotou e trouxe né os discórdios da guerra então Abraão quando ficou sabendo que Ló havia sido levado prisioneiro tomou uma atitude arriscando sua própria vida para salvá-lo Abraão era um estrangeiro e ele tinha homens treinados nascidos em sua casa então ao contrário do que nós vemos na atitude de Ló que era um homem líder da sua casa Abraão tinha 318 homens treinados na sua casa era um homem que sabia administrar o que ele tinha ouvindo pois Abraão que seu irmão estava preso armou os seus criados nascidos em sua casa isso está na versão da TNVI então armou os seus criados ou estavam armados nós temos aí dois pontos espirituais armados e treinados porque as armas da nossa milícia não são carnais mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas estava armado porque ele tinha dentro da sua casa um treinamento e ele ainda estava fiel a Deus as suas armas não eram aquelas que venceram esses reis mas quem venceu esses reis foi o Senhor General de Guerra para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra segundo Natimóteo 3 17 então Abraão dominando esses reis ele teria além de mais riquezas ele teria condições de formar ali o seu clã o seu império mas não era esse o seu objetivo o objetivo dele era de preservar a sua família o encontro de Abraão com Melquisedeque então Melquisedeque rei de Salém sacerdote do Deus Altíssimo trouxe pão e vinho e abençoou Abraão dizendo bendito seja Abraão que é o Deus Altíssimo possuidor esse possuidor aí no original e na NVI dá uma versão de criador dos céus e da terra bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos nas suas mãos e Abraão lhe deu o Deus mesmo então nós temos aí o Melquisedeque tipo de Jesus né ele abençoou Abraão pelo Deus Altíssimo fazendo aí Abraão e seu Deus serem considerados os agentes dessa vitória né Abraão venceu por intermédio do Deus Altíssimo possuidor Abraão recebeu a bênção isso é um reconhecimento que foi Deus que entregou o encontro de Abraão com o rei de Sodoma o rei de Sodoma disse a Abraão dê-me as pessoas pode ficar com os dentes Gênesis 14 21 então aí o livro fala que o rei de Sodoma era o rei vencido e ele não tinha nada para oferecer né mas ele fala entre as pessoas Abraão precisava concordar e dar as pessoas com ele mas mais do que isso Abraão declara para ele que ele pode ficar com os bens Sodoma ali é um símbolo do mundo né então Abraão recusou o que vinha de Sodoma ele recusou o que vinha do mundo mas recebeu de Melquisedeque a bênção do Deus Altíssimo página 83 Gênesis 15 a recompensa vem do Senhor depois destas coisas veio a palavra do Senhor Abraão em visão dizendo não temos Abraão eu sou o seu escudo o teu grandíssimo galavão né então diante do temor a segurança de Abraão a sua proteção estava assegurada no Senhor e a palavra Senhor aí e a fé ela ela dá o sentido de eu sou eu sou o que o dom da vida a fonte da vida né a salvação dos justos vem do Senhor ele é a fortaleza no tempo da angústia Salmo 37 39 mais do que isso mais do que a proteção é o escudo e galavão Deus iria ser além da sua proteção daria a Abraão provisão o Senhor Deus é sol e escudo concede favor e honra não recusa nenhum bem aos que vivem em integridade Salmo 84 página 85 a aliança abrahâmica então aí aliança no grego diatec é um pacto né um acordo entre duas partes e aí nós vamos que era cortado um animal ao meio colocado as duas partes em dois altares da loja Gênesis 15 de 9 a 10 e disse toma uma bezerra de 3 anos uma cabra de 3 anos um carneiro de 3 anos uma rola em pombina trouxe todos esses partiu ao meio pois cada parte deu um deles em frente da outra mas as aves não partiam então as duas partes passavam ali entre os dois altares depois que o sol se pôs e veio a esferirão eis que um fogareno esfumaçante com uma tocha acesa passou entre os pedaços dos abertos então Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação de abençoar a ele e que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele naquele dia naquele dia o senhor fez a seguinte aliança com Abraão aos seus descendentes dele esta terra desde o rebeiro do Egito até o rio Ofrates aí nós temos o sono de Abraão o senhor concede o sono àqueles a quem ama Salmo 117 ao coro do sol Abraão foi tomado de um sono profundo esse sono profundo significa que a terra só aconteceria aí muito tempo depois da sua morte passou isso aí quatrocentos anos mas se tem aí um conserto incondicional e perpétuo depois que o sol se pôs veio a escuridão e um foguinho esfumaçante com uma tocha acesa passou entre os animais isso aí dá uma condição incondicional porque Deus estava assumindo a garantia que ele iria cumprir ele pôs um sono em Abraão Abraão não precisou passar por entre os altares somente Deus passou garantindo assumindo que a promessa ia ser cumprida independente de qualquer coisa porque ele o que Deus iria fazer isso acontecer na página 87 está lá o conserto perpétuo a aliança abrahâmica foi chamada de conserto perpétuo porque é extensivo as gerações vindouras e já apontando para o reino eterno de Jesus Cristo e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a sua descendência depois de ti em suas gerações por aliança perpétua para ter para ter ser a ti por Deus a tua descendência depois de ti forte ele uma grande nação abençoar-te ele engrandecerei em teu nome e tu serás uma bênção e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra essa aliança perpétua Gênesis 16 tem aí problemas na casa do Abraão Abraão e Sara estavam fazendo aí 40 anos de casamento bodas de esmeralda um casal que havia sido preparado um para o outro que se amavam que eram fiéis serviam ao Senhor tinham uma promessa e quando isso aconteceu já faziam 10 anos que Abraão vivia em Canaã Gênesis 16 3 e então Sara faz uma proposta para Abraão disse Sara a Abraão já que o Senhor me impediu de ter filhos possui a minha serpa talvez eu possa formar família por meio dela e Abraão atendeu a proposta de Sara então Sara por ser estéreo pensou ser ela o problema na vida de Abraão e passa então a buscar uma solução para o problema sem consultar Deus Sara sua mulher entregou a sua serva egípcia a Abraão então a Bíblia faz questão de destacar aí sua serva egípcia certamente essa serva egípcia a garfa ela ganhou de presente do faraó Abraão do Egito quando Abraão mente né então Deus havia feito uma promessa que Abraão teria um filho esse filho Deus não daria de uma serva egípcia que veio de um presente de uma mentira né não pelo fato dela ser egípcia porque a Bíblia diz que Deus não faz excepção de pessoas e ele tem mulheres registradas na Bíblia de outras nacionalidades mas ele não daria o filho da promessa vindo de presente de uma mentira do Egito né não seria esse o plano de Deus para a descendência de Abraão mas Abraão não demorou em atender a proposta de Sarah né então foi uma atitude tomada diante da dificuldade de Sarah mais uma vez uma atitude tomada sem consultar a Deus assim como teve fome em Betel e ele vai para o Egito sem perguntar para Deus agora ele pega a Egípcia também sem perguntar para Deus né então Abraão errou em levar seus parentes e teve consequências o pai o pai morreu no caminho o primo que teve que ser libertado da escravidão né o desvio de caminho para o Egito teve suas consequências e agora ele tinha que mais uma vez tomar uma decisão e o que ele fez atendeu a proposta de Sarah né então o relacionamento de Abraão com Agar trouxe consequências a curto médio e longo prazo as consequências a curto prazo conflito e possuiu Agar e ela engravidou e quando se viu grávida começou a olhar com desprezo pra sua senhora né então aí nós vemos aí um conflito causado pelo desejo da herência Agar não queria mais obedecer a Sarah Agar por certo começou a querer os seus direitos como a mulher que deu um filho a Abraão e não ser mais tratada como certo né ela por certo já que Sarah não podia dar o descendente da promessa de Abraão e ela deu ela achou que esse era o descendente ela tem seus direitos né o direito da promessa da herança de Abraão era dele então disse Sarah Abraão caia sobre você a frota que eu estou sofrendo coloquei a minha serva em teus braços e agora ela sabe quem engravidou e está me desprezando que o senhor seja juiz entre mim e você então mesmo que podendo havia essa possibilidade né é a mesma história lá podia Abraão ter deixado o pai agora agora tinha a mesma situação mesmo ele tendo a possibilidade podia tomar a cara né faltou a Abraão o que? a sensibilidade de ver que a proposta não era a melhor e não estava dentro da vontade de Deus assim como a proposta de tirar o seu pai não era o que Deus determinou agora essa proposta também não estava e ele se omitiu de tomar uma decisão atendeu a proposta da mulher então Deus nunca daria a ele uma descendência do Egito Deus o havia separado com o propósito de ter através dele uma nação santa né então o que aconteceu respondeu Abraão a Sara sua serva está em seus mãos faça com ela o que você achar melhor então Sara tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo né então Agar pensou que agora ela não deveria ser mais serva que seu filho era o filho que Deus tinha prometido Abraão que ela tinha os seus direitos e Sara Sara se esqueceu que a ideia foi dela e passou a maltratar a serva e Abraão Abraão abriu mão da liderança espiritual de sacerdote do lar né e entregou Agar nas mãos de Sara então disse o anjo do senhor torna-te para a tua senhora e se humilha debaixo das suas mãos né quando Agar fugiu o anjo foi lá e falou volta pra lá que você continua sendo servo da mulher vai lá volta lá Agar o anjo disse pra ela o que Abraão tinha dito deveria ter dito né Abraão deveria ter tomado as rédeas da situação falou tudo bem você me deu um filho mas você vai continuar servindo ela ele não fez o anjo fez no cara né primeiro Timóteo 3 4 o que fala o homem deve governar bem a sua própria casa tendo seus filhos sujeitos a ele com dignidade isso aqui não estava escrito Abraão ainda não sabia disse também o anjo do senhor eis que concebeste dará a luz o filho e chamará o nome de Ismael porquanto o senhor ouviu a sua aflição né Ismael significa Deus ouve né e era Abraão na idade de 86 anos quando Agar deu a luz a Ismael então Agar voltou se submeteu e tanto Abraão como Sara tiveram que aprender a conviver com os seus irmãos a Sara teve que aprender a conviver com a Magar que pediu desculpa e que voltou e que se humilhou e Abraão teve que aprender a conviver com o conflito entre as duas mulheres agatórias os dois tiveram que aprender conviver com seus erros as consequências a médio prazo Gênesis 17 Sendo sendo pois Abraão da idade de 99 anos apareceu o Senhor Abraão e disse eu sou o Deus todo poderoso anda na minha presença e ser perfeito então Deus determina a herança que ele tinha pra Ismael e pra Israel Gênesis 17 20 quanto a Ismael também te tenho ouvido e eis aqui o tenho abençoado far-lhe frutificar multiplicar grandissimamente 12 príncipes gerará ele será uma grande nação eu vou dar minha bênção pra Ismael mas a minha aliança porém estabeleci com Isaac o qual Sara dará a luz no tempo determinado no ano seguinte né as consequências tomadas de uma decisão feita sem falar com Deus a longo prazo nós vemos aí a promessa pra Ismael e olha como que Deus trata essa situação mas o filho dessa serva eu farei uma grande nação porque é da tua descendência o que Deus está dizendo esse não foi a promessa não foi aquilo que eu falei pra você você fez eu vou abençoar ele mas ela é tua serva não é tua mulher saiu dali uma nação de árabes que fica na Meca lugar onde nasceu Maomé líder roçomão e das promessas de Israel multiplicarei sobremaneira a descendência que não será contada por numerosa que será então Ismael foi o primeiro bebê da Bíblia a receber o nome antes de nascer e Isaac foi o segundo Ismael representa o nascimento na carne Israel representa um novo nascimento segundo o Espírito foram aí as consequências a longo prazo uma nação que tem guerra entre uma e outra né o silêncio de Deus página 97 e era Abraão da idade de 86 anos quando Agar deu a luz a Ismael Gênesis 16 eu mantei lá na mensagem no grupo a pergunta vocês mudaram estava errada no questionário vocês viram é essa questão é a pergunta e a 3 eu acho que é a do Espírito sinte quantos anos existe entre o número de versículos aí você muda para 16 que é o que eu vou te falar agora e o primeiro capítulo mudou capítulo 17 está escrito errado você apaga o 39 põe 16 e o 17 ou o 40 aí você põe 17 está aqui no silêncio de Abraão era da idade de 86 anos quando Agar deu a luz a Ismael isso é o capítulo 16 verso 16 aí dessa pergunta então Abraão quando saiu de Arã tinha 75 anos quando Ismael nasceu agora ele está com 86 anos e aí nós vamos para o 17 capítulo 17 sendo pois Abraão da idade de 99 anos apareceu o senhor Abraão e disse eu sou o Deus todo poderoso então do capítulo 16 versículo 16 até o capítulo 17 versículo 1 foram 14 anos de silêncio né então do nascimento de Ismael em Gênesis 16 até quando Abraão completou 99 anos foram 14 anos de silêncio e aí Deus fala para ele eu sou o todo poderoso então essa expressão eu sou o todo poderoso ela é usada 48 vezes no antigo testamento para determinar o que Deus é Deus é onipotente né então nessa ocasião Deus diz para ele eu sou o todo poderoso o que Deus está dizendo eu farei estabelecer eu que vou te dar sou eu que te dou a bênção sou eu que vou te fazer multiplicar sou eu que te dou a herança sou eu que te dou o filho Deus estava dizendo para Abraão que nada era impossível para ele mesmo agora ele aos 99 anos Deus iria cumprir a promessa página 100 Gênesis 17 sendo pois Abraão a idade de 99 anos disse o Senhor eu sou o Deus todo poderoso anda na minha presença ser perfeito então depois de 14 anos de silêncio Abraão ouve Deus falar e ele coloca três pontos importantes aí eu sou o Deus todo poderoso anda na minha presença e ser perfeito até aqui Abraão tinha cometido alguns equívocos Deus não havia exigido nada de Abraão em seu chamado ele não foi perfeito levou consigo aparentado descendo para o Egito omitindo que Sara era sua esposa ele também não foi perfeito ao aceitar a proposta de Sara em receber Agar Abraão também não foi perfeito quando nasceu Ismael e houve problemas entre Agar e Sara Abraão também não foi perfeito em administrar bem a sua casa e tudo isso custou para Abraão 14 anos de silêncio mas agora ele estava recebendo duas exigências anda na minha presença e andar da ideia de um passo após o outro uma ideia contínua de uma caminhada e que essa caminhada deve ser na presença de Deus aquele que observa e requer o melhor de cada um de nós nós temos a possibilidade na caminhada de cair mas nós temos que levantar e persistir firmes nessa caminhada na presença de Deus sem olhar para o mundo e nem desejar as coisas que no mundo há e ao mesmo tempo Deus está dizendo anda na minha presença aqui ele está do nosso lado para nos ajudar a prosseguir nessa caminhada essa é a determinação de anda na minha presença e ser perfeito significa que ele tem que ser honesto sem culpa sincero inteiramente dedicado ao Senhor apresentar a si mesmo sem mágoa sem rúpa nem coisa semelhante mas santo e irrepreensível ele recebe essas duas exigências o pacto reafirmado e porém a minha aliança entre mim e ti te multiplicarei grandissimamente Gênesis 17 versículo 2 então a expressão minha aliança define o relacionamento de Deus com Abraão e que ele é fiel para cumprir Deus está fazendo uma reafirmação da aliança que é perpétua que também incluía aí a terra de Canaã o reconhecimento então caiu Abraão com o seu rosto e falou Deus com ele quanto a mim eis a minha aliança contigo serás o pai de muitas nações Deus é que está se colocando dentro dessa aliança como aquele que faz Deus não está esperando dentro da promessa nada de Abraão a não ser que ele seja íntegro santo que esteja na presença de Deus seja obediente até então ele estava sendo imperfeito desobediente omisso Deus está colocando ele para ser um caminho andar em um caminho reto só isso que Deus está pedindo para ele todo o resto da promessa era com Deus é bem um hino que fala descansa em mim que eu é que vou fazer Gênesis 18 Abraão recebe a visita do Senhor Jesus o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de mangue quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia então aí há um ensinamento nesse capítulo de estarmos preparados para receber Jesus Abraão recebeu a Jesus na hora mais quente do dia meio dia uma experiência clara positiva poderosa não tinha dúvida não tinha nada nem uma névoa estava tudo muito claro na parte mais clara do dia ele estava sentado à porta recebeu o adorou serviu ao Senhor lavou os pés de Jesus ele mesmo tendo ele 99 anos com mais de 300 sarvos ele mesmo lavou os pés de Jesus ele serviu ele o adorou mandou Sara para a cozinha cozer então podemos notar aqui outra reafirmação do pacto de Abraão tomar juntos uma refeição era uma maneira comum de confirmar um acordo um tratado e assim o Senhor veio comer com Abraão e selar essa aliança Abraão escolheu e mandou preparar uma vitela ele ofereceu o melhor do Senhor rebanho Colossenses 3 23 tudo quanto fizeram fazer de todo o coração para o Senhor e tendo recebido ele não ficou por ali ele diz os acompanhou e aí nós vamos ver dois propósitos do Senhor nessa visita o Senhor veio Abraão o serviu seio com eles os acompanhou e aí nós vamos ver dois propósitos de Deus na visita do Senhor a tenda de Abraão primeiro sabe a tua mulher terá um filho e sabe escutar a porta da tenda que estava atrás então primeiro o propósito de Deus era anunciar que Deus iria lhe cumprir a promessa do filho segundo propósito disse mais o Senhor por quanto clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e por quanto o seu pecado se tenha agravado muito então o segundo propósito era o pecado de Sodoma e Gomorra então o Senhor dá incumbência aos seus anjos então viram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor então os anjos foram para Sodoma e Abraão ficou com o Senhor página 102 ficaram a sós Abraão e Jesus e Abraão intercede por Ló né Ló não havia dado testemunho suficiente sequer para sua família mas Abraão está ali intercedendo por Ló Gênesis 20 Abraão e Abimeleque Abraão foi para Cádiz e de Cádiz para Gerar nós vamos lá no capítulo 20 Abraão está em Betel e ele vai de Cádiz é Cádiz Barmeia de Cádiz para Gerar terra dos filisteiros Gerar era a terra de Abimeleque ele era o rei dali então depois de 20 anos quando pela primeira vez ele mente negando que Sara era sua esposa 20 anos mais tarde Abraão pela segunda vez nega em lugar diferente que Sara fosse sua esposa né então Abraão parece não ter aprendido a lição parece que ele não entendeu que Sara estava inserida na promessa que Deus seria um auxílio e proteção de Sara e de Abraão Abraão se esqueceu de que Deus era o Deus que falou com ele eu sou o Deus Todo-Poderoso né esses erros cometidos por um homem de Deus foram registrados aqui para que nós não venhamos cometer os mesmos erros né então havendo Abraão dito de Sara sua mulher a minha irmã enviou Abimeleque rei de Gerar e tomou a Sara então mais uma vez nós vamos ver Deus mostrando para Abraão que ele estava no controle e que a sua promessa seria cumprida certa noite veio a Abimeleque um sonho e disse você vai morrer a mulher que você tomou é casada agora devolva a mulher ao marido porque ele é profeta e ele orará em seu favor para que você não morra mas se não a devolverem esteja certo de que você e todos morrerão então a Sara Abimeleque disse estou dando a seu irmão mil peças de prata para reparar a ofensa feita para você e aí ele é irônico eu estou dando para o seu irmão porque agora ele já sabe que é marido a ofensa feita para você não por causa dele para reparar a ofensa feita diante de todos os seus assim todos saberão que você é inocente e aí tem a correção depois Abimeleque chamou Abraão e disse o que é que fizeste conosco é interessante você lendo isso aqui Warren Wisby comentário bíblico ele falou uma coisa assim muito interessante se você pegar o capítulo 20 e ler e você não conhece a história de Abraão nunca leu o capítulo 20 e você lê isso aqui e você vai achar que o homem temente a Deus e justo é Abimeleque não esse mentiroso porque Abimeleque se mostra um homem de caráter e benevolente enquanto Abraão o amigo de Deus então Abimeleque em que pequei contra ti para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino o que me fizeste não se faz a ninguém e perguntou Abimeleque Abraão o que te levou a fazer isso imagina a vergonha do cidadão nós vamos aí o que é certo dentro dessa colocação isso aqui me levou a lembrar quando eu estive com vocês na aula mostrando Gênesis 3 5 que nós falamos ali não sei se vocês vão lembrar que a maior consequência o que mais sofreu Adão e Eva quando tentaram quando pecaram aceitaram a tentação que não foi eles terem saído do Egito aliás do Éden o que mais pesou Adão e Eva a consequência maior não foi eles terem expulsos do Éden aonde eles tinham tudo não foi a perda de ter Deus falando com eles todos os dias nem o trabalho que o pior que aconteceu foi eles terem agora o que o diabo tinha oferecido a colocação deles conhecerem entre o bem e o mal o que eles venderam o que Satanás vendeu e eles aceitaram porque eles tinham a inocência e agora eles não conheceram o bem e o mal o bem eles já conheciam o dado por Deus eles passam a conhecer o mal e a partir de agora eles teriam que escolher todos os dias entre o bem e o mal nós vemos que Caim teve a oportunidade de escolher Deus o adverte a escolher o bem e ele escolhe o mal então o que aconteceu aqui Abraão teve muitas experiências com Deus para andar corretamente e ele mais uma vez escolhe o mal ele escolhe o errado né vocês serão como Deus conhecedores do bem e do mal essa foi a oferta o benefício que a serpente usou como recompensa a desobediência então o homem precisa fazer escolha entre o certo e o errado entre o justo entre ser santo entre fugir da aparência do mal todos os dias e Abraão e Sara eram filhos de Terá os dois Terá era pai de Abraão e de Sara mas de mães diferentes né e na verdade ela também hã? pai de Sara também Terá era pai de Sara e de Abraão e as mães eram diferentes era minha irmã na verdade na verdade ela também é minha irmã filha de meu pai mas não filha da minha mãe é mentira é mentira não olha a colocação na verdade ela é minha irmã ela é filha do meu pai não filha da minha mãe e veio a ser minha mulher coitadinha por acaso assim ela veio a ser minha mulher Gênesis 20 versículo 12 então veio a ser minha mulher esse é o fato né um fato que Abraão não soube honrar a sua mulher né que se ela era minha irmã ou não que se aquele momento podia ser minha meia irmã ou não mas o fato aqui é dele não honrar a sua mulher como sua mulher né deu a mulher dele como outro homem duas vezes duas vezes difícil para eu 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 venho a ser minha mulher na semente de Isaac Gênesis 21 o senhor foi bondoso com Sara como lhe dissera e fez por ela o que prometera e concebeu Sara e deu Abraão o filho na sua velhice ao tempo determinado que Deus tinha falado né então deu o nome de Isaac ao filho de Sara Abraão 28 1 Pedro 5 7 diz lance sobre ele toda a ansiedade porque ele tem cuidado de nós o tempo todo Deus estava cuidando de Abraão e Sara 1 Pedro 5 6 humilhar os pôs debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo vos exalte e aqui então o senhor foi bondoso com Sara e deu Abraão o filho na sua velhice ao seu tempo determinado como Deus tinha falado Gênesis 22 Abraão é levado à prova passando algum tempo depois Abraão à prova dizendo-lhe Abraão e ele respondeu eis-me aqui então disse Deus tome seu filho seu único filho Isaac a quem ama vá para a região de Moriá sacrifique ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei então Abraão tem aí a sua prova ele pega aí uma caminhada de três dias na manhã seguinte Abraão levantou-se preparou seu jumento levou consigo dois de seus servos eis-aque seu filho depois de cortado lenha para o holocausto partiu em direção ao lugar que Deus determinou no terceiro dia Abraão olhou e viu o monte então três dias de caminhada nós vamos ver aqui então nesta prova que se outrora Abraão não teve um posicionamento sendo sacerdote de casa tomando as retas da situação na contenda entre Agar e Sara agora ele toma um posicionamento na manhã seguinte ele sai agora havia uma convicção agora havia uma certeza de que Deus proverá porque a escritura diz todo aquele que nele crê não será confundido então depois de tantas provas tantas circunstâncias agora ele toma uma atitude de fé e por essa atitude ele foi imputado por justiça 110 o substituto de Isaac no monte Moriá o substituto de Isaac era o tipo de Jesus Gênesis 23 a morte de Sara e Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriati Arba que é Hebron em Cana então o casamento deles durou 62 anos e Isaac tinha 37 anos quando Sara morreu Gênesis 25 o novo casamento de Abraão e agora tomou outra mulher e o seu nome era Quetura então após a morte de Sara aos 137 anos Abraão se casou com Quetura e teve com ela quatro filhos seis filhos mas para os filhos de suas concubinas deu presentes então você vê que Agar Deus chama ela de serva de Sara quando Sara morreu serva de Ismael Deus nunca chamou ela de mulher de Abraão e agora deu para os filhos das suas concubinas presentes e ainda em vida e enviou para longe de Isaac terra do Oriente e Abraão deixou tudo que tinha para Isaac Abraão a morte de Abraão então Abraão viveu 175 morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados Glória a Deus Amém Amém